Muito bem meus amigos, vamos lá iniciando então o nosso estudo de hoje, o livro dos espíritos, livro segundo, mundo espírito dos espíritos, o capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e nós vamos então aqui dar continuidade ao item número 2, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Nós paramos aqui na questão 470, três questões para finalizarmos esse item, e nós temos então abordado todos os detalhes aqui que Kardec coloca sobre as influências que são ocultas e muitas vezes até discretas que os espíritos exercem sobre nós, sobre suas motivações, sobre a forma como se conectam conosco, né, os pensamentos que se misturam com os nossos, então, e também da mesma forma quando nós falamos, né, isso é importante sempre reforçar, Quando nós falamos em influências ocultas, não significa necessariamente que nós estejamos falando de uma influência negativa, né, então, sendo oculta, nós temos ali a plena liberdade de tomarmos as nossas decisões, né, então, isso, claro, nessa influência sutil, não entrando no mérito dos processos obsessivos, né, Então, nesse caso, o fato de serem bastante discretas, bastante silenciosos, né, mas ali bastante atuantes também, faz com que nós sejamos influenciados para determinadas ações, determinadas, determinadas escolhas, ou determinadas ideias, mas, tendo ali o livre-arbítrio de tomar a decisão, então, tanto para algo positivo, como para algo negativo, somos nós que vamos tomar as decisões de acordo com as nossas tendências, de acordo com os nossos interesses. Aqui, então, na questão 470, dizem, pergunta aqui Kardec, então, Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal, e que assim põem à prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Pergunta interessante de Kardec, porque é aquela ideia que muitas vezes se tem, de que os espíritos têm o objetivo de testar o nosso caráter, tendo o compromisso de nos induzir ao mal, ou seja, eles estão, eles têm essa missão? Da mesma forma, bom de Angelina, nós podemos também pensar, aqui no mundo físico, tem pessoas, tem espíritos que reencarnam, com o objetivo de fazer o mal, para poder colocar à prova alguém, ou fazer com que alguém seja punido? Respondem aqui os espíritos, Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal, quando ele o faz, é pela sua própria vontade, e consequentemente terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repelí-lo. Aqui Herculano Pires, o tradutor da nossa obra, deixa aqui um pequeno comentário no rodapé, que ele diz assim, em geral nas traduções procura-se corrigir a repetição, preferimos respeitá-la mesmo, porque nos parece destinada a dar ênfase ao fato. Então aqui apenas uma questão de redação, que Herculano Pires chama então a nossa atenção. Nesse caso então, para a nossa resposta, muitas vezes nós somos ligados por teias bastante complexas, apresentando para nós as situações de causa e efeito e de merecimento. Então muitas vezes nós estamos, somos submetidos a determinadas experiências, em que alguém, por exemplo, nesse caso colocado por Kardec, pratica o mal, e esse mal de alguma forma nos afeta. Então estamos ali, na verdade, aproveitando a situação, para o nosso aprendizado, pela nossa necessidade de aprendizado, pela própria lei de atração, que nós já estudamos anteriormente, que nós atraímos determinadas situações, atraímos determinadas pessoas, e aí então, de acordo com a natureza dessa atração, nós então sofremos as suas consequências como parte do nosso aprendizado. Da mesma forma também, que positivamente, nós atraímos, nós experimentamos, também experiências positivas, de acordo com o nosso merecimento. Então aqui, fundamental, nenhum espírito então, é incumbido, oficialmente, de nos proporcionar o mal, de trazer para nós uma experiência dolorosa. Pelo contrário, todos nós temos sempre como propósito fundamental a nossa evolução, o nosso crescimento. Se o fazemos, fazemos por livre e espontânea vontade. Bom dia, Andréia. Questão 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, ou de satisfação interior, sem causa, ou de insatisfação, nesse caso interior, sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? É, ou seja, a gente acorda meio mal-humorado, meio ansioso, meio angustiado, isso é algo orgânico, é algo fisiológico? Pergunta Kardec, né? É quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. Então, sim, há sempre a possibilidade de termos, aliás, a maioria delas, são situações que nós vivenciamos no nosso cotidiano, né? Nossas preocupações do dia a dia, questões de saúde, questões de relacionamento, a nossa vida social, nossa vida afetiva, vida profissional, gera em nós esse turbilhão de sentimentos. Muitas vezes, porém, isso pode se tornar potencializado por essa influência que nós recebemos, ou outras vezes, a nossa vida estando ali no equilíbrio, estando ali tudo dentro dos eixos, né? Tudo acontecendo, acontento, mesmo assim, temos em nós uma insatisfação. Então, sim, né? São várias as causas que podem trazer para nós esses tipos de sentimentos. Dentre essas causas, está também ali a influência dos espíritos. O caso, por exemplo, que nós já estudamos, quando se fala, por exemplo, sobre uma depressão. A pergunta é, né? Qual é a causa da depressão? E aí, então, depende muito de quem nós estamos, a quem nós estamos encaminhando essa pergunta. Se nós perguntarmos para um psiquiatra, ele vai dizer que a depressão pode ser uma consequência de um desequilíbrio hormonal que gera em nós, ou de outras substâncias que geram em nós, esse estado de ânimo. Se vai perguntar para um psicólogo, ele vai dizer para nós também que pode ser situação do nosso dia a dia, que pode ser uma experiência que nós estejamos vivenciando. Se nós falamos com o espírita, ele vai dizer para nós que isso pode ser experiências anteriores, experiências do espírito que gerem em nós esse estado de ânimo. Então, na verdade, nós temos ali os três estando certos, cada indivíduo vivendo ali aquele tipo de patologia, aquele tipo de desequilíbrio, de acordo com as experiências que estão vivendo. Então, tanto orgânica, como no modo como ele vive, como experiências anteriores, e incluindo também a influência espiritual, nós temos ali diversas causas para a depressão. como nós lembramos sempre, do nosso ponto de vista, aqui do mundo material, nós temos ali como consequência apenas o nosso comportamento. Agora, quando nós falamos sobre a causa, essa causa, ela naturalmente precisa ser estudada, mas nós não temos acesso aos bastidores dela, pelo menos não a todos eles, principalmente quando diz respeito à nossa vida de relação, ou o nosso estado, a condição que nós vivemos no nosso dia a dia, a nossa condição espiritual, falando do nosso histórico passado, assim como também da própria influência. Então, isso não é levado em consideração, sendo que muitas vezes o indivíduo passa por esse estado exatamente por causa dessas questões espirituais. E é por isso, então, que quando Joana de Ângeles traz para nós a explicação sobre aquilo que ela chama de homem integral, ela diz para nós sobre os diversos aspectos que formam a nossa personalidade. Então, é o aspecto biológico, é o aspecto social, é o aspecto emocional, psíquico, é o aspecto espiritual, espiritual e o aspecto espírita, nós acrescentamos. Por que isso? Qual a diferença entre espiritual e espírita? Espiritual porque eu sou um indivíduo, eu sou um espírito imortal. Sendo imortal, eu tenho a minha história, eu tenho as minhas experiências, eu tenho os meus sucessos, tenho os meus fracassos, e tudo isso faz parte ali da construção da minha personalidade. Agora, quando eu falo em espírita, eu falo da minha relação com o mundo espiritual. Já é diferente, exatamente porque nós falamos das influências espirituais, das afinidades que eu estabeleço com o mundo espiritual, muitas vezes até entrando nessa parte dos processos obsessivos. Então, espiritual e espírita têm uma diferença significativa. A mesma coisa acontece, então, com relação a essa angústia, a essa ansiedade, a essa insatisfação. As causas podem ser diversas. Dentre elas, as influências espirituais. Bom dia, Trapit. O Brás colocou muitas questões guardadas no fundo do nosso inconsciente. E Brás, a Joana de Ângeles, ela tem explorado muito essa ideia. Bom dia, Márcia. Nos seus livros voltados para a psicologia, ela fala muito sobre a estrutura psíquica do espírito formada a partir das experiências que ele vivenciou. Então, quer dizer, essa parte psicológica não é apenas tratar daquilo que o indivíduo vive nesse momento, porque é o que a psicologia faz hoje. Principalmente a psicologia mais, com uma tendência mais materialista, considerando apenas a existência atual do espírito. Mas quando nós entramos, por exemplo, na psicologia, tendo ali o entendimento sobre a existência, sobre a imortalidade do espírito, a sua existência espiritual, falando, por exemplo, sobre a reencarnação, nós temos a associação, a ABRAP, a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que já faz um trabalho analisando o psiquismo do indivíduo, considerando toda essa estrutura que ele tem de existências anteriores, daquilo que ele traz, dos seus conflitos e tudo mais. Então, Joana vem desvendendo, nós abrindo esses novos caminhos, assim como também a medicina e tantos outros entendimentos, a partir da consideração do espírito sendo um ser imortal. Na questão 472, para finalizarmos esse item número 2, os espíritos que desejam incitar-nos ao mal, limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos, ou podem criar essas circunstâncias? Eles aproveitam a circunstância, mais frequentemente a provocam, empurrando-vos, sem o perceber-des, para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se naquela direção, e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Então, nós vivemos uma série de experiências do nosso dia a dia, e tendo as nossas tendências, tendo ali os nossos interesses, então, como nós conversamos no nosso encontro anterior, os espíritos sempre sondam a nossa intimidade psíquica e moral, para saber exatamente quais são as nossas virtudes, e quais são as nossas imperfeições. Instigam-nos nas imperfeições, os espíritos, obviamente, voltados para esse mal, como Kardec colocou aqui, e, obviamente, os espíritos, os bons espíritos, os espíritos amigos, procuram sempre nos estimular no fortalecimento das nossas virtudes. Então, nós ficamos no meio dessa medição de forças, para fazer com que nós sigamos para esse ou para aquele caminho. Então, nesse caso aqui, os espíritos, então, que criam circunstâncias, essas circunstâncias sempre serão criadas de acordo com as nossas tendências, os nossos interesses. Pode acontecer também, nós podemos criar situações hipotéticas, falando, por exemplo, sobre nós estarmos caminhando numa rua, e aí, então, o espírito quer trazer para nós um prejuízo, e ele traz, então, aquela ideia de virarmos para determinado canto, e naquele lugar, então, tem ali um grupo de espíritos, de indivíduos, que pode oferecer para nós algum tipo de perigo. Então, eles vão criando essas circunstâncias, trazendo as influências, trazendo as ideias, nos incitando, ou estimulando em nós determinados tipos de sentimento. Como, por exemplo, a fraqueza, ou fraqueza não, o medo, a ansiedade, como foi colocado aqui por Kardec, esperando aqui a resposta dos espíritos. Então, esse medo, muitas vezes, síndrome do pânico, por exemplo, pode vir como uma situação de insegurança do indivíduo, com determinadas situações que ele está vivendo, ou pode ser, por exemplo, os espíritos soprando no ouvido do indivíduo, dizendo para ele que ele corre risco, que ele vai morrer, que alguma coisa negativa vai acontecer, e aí, então, ele começa a alimentar isso tudo, de acordo com sua tendência, de acordo com o seu estado psíquico. Então, aqui nós vemos que os espíritos se aproveitam de circunstâncias, mas podem provocá-las. E aí, então, eles sempre vão se aproveitar daquilo que nós temos de tendências. Então, vemos ali uma estratégia utilizada pelos espíritos para nos induzirem a determinadas vivências. Então, fechamos aqui a questão 472, o item número 2, mas não acaba por aqui. Bom dia, André. Aqui no item número 3, que nós vamos entrar agora, nós faremos aqui uma divisão em duas partes. Isso porque o item número 3, que são os possessos, esse tema merece aqui para nós uma pequena atenção, uma atenção especial, não pelo processo em si, já que é algo muito raro de acontecer no nosso meio, pelo menos assim nós observamos, mas pela forma como esse assunto foi abordado por Kardec. Então, esse vem para nós ali como uma referência do trabalho que Kardec fazia, de pesquisa, de observação, de desenvolvimento de determinado tema, e isso pode abrir para nós algum precedente sobre outras situações, em que a princípio tinha uma determinada interpretação, ou um determinado entendimento, e depois ele mudou, devido às evidências que foram surgindo. Então, nesse item número 3, começando aqui no item número 473, Kardec, nas duas primeiras questões, 473 e 474, ele fala sobre os processos. Na 475, ele volta a falar sobre as influências espirituais. Então, nós vamos dar um pequeno salto, deixando essas duas questões aqui para o final, e já passaremos para 475, abordando então, mais uma vez, essas influências que os Espíritos exercem sobre nós. Depois vocês vão entender, né, porque essas duas questões tratam da possessão propriamente dita, e esse assunto, ele acabou se desenvolvendo em outras obras de Kardec, seguindo uma cronologia, nas suas pesquisas, desde o início, quando esse assunto surgiu, em 1858, em 57, quando foi lançado o livro dos Espíritos, na sua primeira edição, depois, nos anos seguintes, o assunto foi se desenvolvendo com mais profundidade, mudando ali um pouco a tendência, né, Bom dia, Elcio. Então, na 475, então nós saímos aqui da influência oculta dos Espíritos, e continuamos ainda seguindo esse mesmo raciocínio. 475, pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus Espíritos, e se libertar do seu domínio? Essa pergunta, ela está muito relacionada, aqui com a questão número, número 469, né, por que meio, se pode neutralizar a influência dos maus Espíritos? E aqui, então, nessa 475, pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus Espíritos, e se libertar do seu domínio? Nós vemos ali, então, que são duas perguntas, intimamente ligadas. Primeiro, se o indivíduo pode fazer isso sozinho? E na 469, explica exatamente o que ele pode fazer. Só para a gente recapitular, diz assim, né, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus Espíritos? Fazendo o bem, e colocando toda a vossa confiança em Deus, repeliz a influência dos Espíritos inferiores, e destruiz o império, que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos Espíritos, que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia, e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiais, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis por que Jesus vos faz dizer na oração dominical, Senhor, não nos deixe cair em tentação, e livrai-nos do mal. Então, aqui na 475, se ele pode, se uma pessoa pode por si mesma afastar os maus Espíritos, e se libertar do seu domínio, respondem os Espíritos. Sempre se pode sacudir um jugo, quando se tem uma vontade firme. Então, a vontade firme, e mais ainda, toda a fé, o trabalho de transformação, a elevação moral, a relação mais direta, e mais convicta com Deus. Então, duas questões bastante ligadas. Pois é, Elcio, esse autoconhecimento e evolução moral, um trabalho difícil, que nós estamos aprendendo a fazer agora. tanto é assim, que quando nós falamos em reforma íntima, é muito interessante que, de um modo geral, nós vemos as pessoas, em busca da felicidade, em busca de uma vida tranquila, vivendo suas vidas do mesmo jeito, e só promovendo algum tipo de mudança, quando surge ali a dor, a dificuldade. Mas, de um modo geral, nós vemos que as pessoas estão muito bem, vivendo muito bem, estão muito satisfeitas, do modo como estão vivendo. Quando nós começamos a estudar a doutrina, e nós falamos na evolução, então não basta nós sermos bons do jeito que nós somos. Isso não é o suficiente, porque nós já temos já o entendimento, de que nós estamos aqui para o crescimento. Daí então, um trabalho contínuo de transformação, de crescimento e de renovação. Mas a massa da nossa sociedade, está muito bem acostumada, quer dizer, você só muda se for preciso. Se não for preciso, está muito bem. Inclusive dentro do próprio meio religioso. As pessoas frequentando ali, os seus compromissos religiosos, vivenciando as suas práticas, mas não saindo daquela estagnação. Do jeito que estão vivendo, estão muito bem conformadas, salvo se tiver algum estímulo, geralmente um estímulo doloroso, para fazer com que ela se transforme. Então nós, no caso da doutrina espírita, mostrando, essa necessidade de transformação, tendo como objetivo, o nosso crescimento espiritual, o jeito que eu estou hoje, por melhor que eu esteja, não é o suficiente. Eu sempre tenho que buscar algo mais, sempre que tenho que buscar algo melhor. E esse processo começa exatamente, pelo autoconhecimento, pelas transformações, e tudo aquilo que a doutrina espírita, então, vai trazendo para nós. Observem como é a nossa sociedade. De um modo geral, nós ficamos sempre naquela condição de estagnação. está todo mundo vivendo muito bem, com o seu jeito de ser, com suas opiniões, com seus hábitos, com seus vícios, com seus relacionamentos, a forma como se relacionam. E o máximo que eles procuram, que é essa massa, incluindo nós também, porque embora nós tenhamos esse entendimento, nós ficamos ali meio acomodados, mas nós percebemos que sempre temos como objetivo, uma evolução material. Então, é o estudo, é o trabalho, é o aumento do patrimônio, é o desfrute daquilo, o desfrute daquilo que a vida pode oferecer, mas o indivíduo, ele mesmo, ele está muito bem acomodado do jeito que ele está vivendo. Se nada traz problema para ele, para que ele vai se sacrificar? Com que objetivo ele vai abrir mão do jeito que ele é, e do jeito que ele gosta de ser, para algo que para ele não interessa nesse momento? Exatamente, essa timidez que acaba fazendo com que o nosso mundo hoje, demore tanto para se transformar. Então, há necessidade de nós termos esse esforço extra, e é isso que nós aprendemos então, com a doutrina. Não porque a doutrina diz que nós temos que fazer, porque a doutrina nos esclarece que somos espíritos imortais, que estamos aqui, num processo de transformação, e a escolha dessa transformação é nossa. não é uma obrigação dogmática, para você ser espírita, você precisa fazer isso. Na verdade, a doutrina espírita diz, olha, essa é a sua realidade, boa sorte, fique à vontade. E aí então, vemos o esforço, que nós fazemos então, em busca dessa mudança. André colocou, até que ponto sou bom perante os homens, ou perante Deus? É exatamente a pergunta que todo mundo faz, é essa reflexão, quer dizer, que deveria fazer. Mas nem sempre nós nos preocupamos com isso. Então, continuando aqui, na questão agora, 476, pergunta Kardec, relacionado ainda com essa questão, das influências dos espíritos. Aqui ele entra agora, na 476, falando um pouquinho mais agora, aproveitando, o tema de possessão, ele começa agora, a falar um pouco da obsessão. Então, diz assim, não pode acontecer, que a fascinação exercida, por um mau espírito, seja tal, que a pessoa subjugada, não a perceba? Então, uma terceira pessoa, pode fazer cessar a sujeição, e nesse caso, que condição deve ela preencher? Então, inicialmente, na questão 475, Kardec pergunta, se um indivíduo, por ele mesmo, pela sua própria vontade, ele é capaz de, afastar essas influências negativas. Os espíritos disseram que, sempre se pode fazer isso, dependendo de uma vontade firme. Mas, e se por acaso, nós encontramos um indivíduo, que não tem condições, de tomar a própria decisão, ou sequer percebe, que isso está acontecendo? É o caso, por exemplo, da fascinação, é o caso de uma subjugação. A fascinação, por exemplo, exalta o orgulho, a subjugação, já é um ataque mais patológico, vamos dizer assim. Porque ele, elimina a vontade do indivíduo, e o coloca, o subjuga mesmo, né, a própria palavra subjugação, já lembra para nós, aquilo que no próprio dicionário, lembrando que, as expressões, os termos que são utilizados, dentro da doutrina, devem ser entendidos, por aquilo que é trazido, no dicionário. Então, o que é o indivíduo, que é você subjugar alguém? É você dominá-lo completamente, assim, os escravos eram subjugados, pelos seus feitores, pelos seus senhores. Assim, de várias formas, nós temos um indivíduo, que, que sofre uma violência, dentro de casa, por exemplo, quantas mulheres são subjugadas, pelos seus companheiros, por causa de uma violência física, por causa de uma violência moral, por causa de uma violência emocional, isso é uma subjugação. Então, quer dizer, tira do indivíduo, daquela pessoa, a capacidade de tomar uma decisão, por si só, porque existe uma força, exercida sobre ele, tirando a sua capacidade, né, de exercer, de viver, de ver a sua liberdade. Então, nesse caso, nós temos, tanto a fascinação, um monte de ajuda, tanto a fascinação, que aí, nesse caso, então, é aquela influência do ego, né, você, você age sobre o ego do indivíduo, age sobre as suas imperfeições morais, não é aquela violência de dominação que nós vimos, diferentemente da subjugação. Mas, nesses dois casos, quando nós estudamos, né, sobre os três tipos de influência, Kardec, inclusive, fala um pouco mais sobre isso, aqui no nosso livro dos médiuns, no capítulo 23, da obsessão. E ele coloca a obsessão simples, a fascinação, e depois a subjugação. E mais dois itens, para complementar esse, para completar, esse capítulo 23, ele fala sobre as causas da obsessão, e os meios de combatê-la. Só que aqui, agora, no livro dos, no livro dos, dos médiuns, ele já fala de três anos depois da publicação do livro dos espíritos. Então, primeiro, nós começamos ali, aquela ideia genérica, aquela ideia básica, depois, então, Kardec vai desenvolvendo melhor esses temas, trazendo para nós explicações que são mais objetivas, mais completas, né. Então, na obsessão simples, o indivíduo pode, por uma vontade, por uma determinação, se livrar desse julgo. Mas, e se por acaso, nós entrarmos naqueles dois estágios próximos, tanto a fascinação, como a subjugação, onde o indivíduo, muitas vezes, perde o foco, ele não é capaz de se autoanalisar, e perceber aquilo que ele está vivendo, de uma forma negativa. É possível que uma outra pessoa, venha em sua ajuda? É possível que uma terceira pessoa, venha ali, a ajudá-lo, a recobrar o equilíbrio, a voltar a ter uma vida saudável, em todos os sentidos, psiquicamente, espiritualmente, fisicamente? A resposta, e nesse caso, essa terceira pessoa, vindo em auxílio, quais são as características, as qualidades que ela deve ter? Diz aqui a resposta para nós. Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos, para afastar, e sobre os bons, para os atrair. Não obstante, essa terceira pessoa seria importante, se aquele que está subjugado, não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprasem, numa dependência, que satisfaz, aos seus gostos, e aos seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro, não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos, o desprezam, e os maus espíritos, não o temem. Então, o que nós temos aqui, nesse caso? Para que, uma terceira pessoa, venha em ajuda, venha em auxílio, daquele que sofre, esse tipo de influência, há a necessidade que esse indivíduo, que é o paciente, tenha o desejo de se transformar. Como é o caso, por exemplo, de uma subjugação. Muitas vezes, uma subjugação, ela é patológica, aquela pessoa deseja sair desse estado. Nós veremos um caso, bastante interessante, de subjugação, quando nós estudarmos o livro Libertação, de André Luiz. Nós veremos ali, um caso detalhado, acompanhado, nessa visão dos bastidores, em que os espíritos, estão ali, identificados, em que a pessoa, recebe o auxílio, dos bons espíritos, enfim. Nós teremos ali, algo mais, mais ilustrado, para nós. Embora, nós tenhamos ali, várias outras obras, que relatem sobre isso, principalmente, obras de Manuel Filomeno de Miranda, que trabalha muito, com essa questão do psiquismo, e também, da parte da obsessão, sexo e obsessão, loucura e obsessão, dentre outras obras. Mas, de qualquer forma, nós veremos aqui, então, que o indivíduo, ele reconhece-se doente, e ele deseja, o auxílio. Embora, ele esteja prostrado, esteja ali, muitas vezes, sem qualquer tipo de vontade, qualquer tipo de energia. Vontade, no sentido, de transformar-se, de agir. Mas, ele tem o desejo, nesse caso, de mudar a sua condição. Já no caso da fascinação, muitas vezes, o indivíduo se vê, de uma forma tão importante, tão especial, que ele não deseja sair daquilo, e nem sempre, também, reconhece a sua condição. Então, para receber a ajuda de terceiros, há necessidade que ele queira, como acontece em qualquer situação, que nós vemos hoje, dos tantos vícios, que nós encontramos, no caso, por exemplo, do alcoolismo, das drogas. se o indivíduo não tem o desejo, não tem a vontade de se transformar, não adianta. Mesmo que seja forçado, que eles passem por aquela fase de abstinência, que ele fique afastado, forçadamente, do objeto, do seu interesse, quando ele tiver liberdade, ele vai voltar a fazer aquilo que ele deseja. Então, como qualquer doença, doença, de dependência química, de dependência de sensações, ou alguma coisa relacionada com o seu psiquismo, se ele não desejar, realmente, se livrar daquilo, não adianta, vir nada, nenhum tipo de ajuda externa, que ele não vai sair. Na questão 477, as fórmulas de exorcismo, tem qualquer eficácia, contra os maus espíritos? Então, lembrando sempre, que naquela época, de Kardec, esse trabalho da igreja, era muito frequente. Nos tempos de hoje, nós vemos isso em documentários, vemos isso em filme, mas já não mais, de uma forma tão espetacular, como se via naquela época. Mas, de qualquer forma, era um recurso utilizado, pela igreja, para livrar as pessoas, dessa influência do mal, principalmente, rotulado, como sendo demônios. Então, exorcismo, tem o objetivo, de afastar demônios. E aí, então, eles têm alguma eficácia, como a doutrina espírita, inicialmente, quebrou, essa ideia, de anjos e demônios, mas falamos apenas, em espíritos, evoluídos, e espíritos, não evoluídos ainda, num estado, ainda primitivo. Então, lida-se, de um modo diferenciado, já não mais, com aquelas fórmulas, já não mais, com aquelas práticas. Então, as fórmulas do exorcismo, tem qualquer eficácia, sobre os maus espíritos, contra os maus espíritos? Não. Quando esses espíritos, veem alguém, tomá-las a sério? Não, né? Quando esses espíritos, veem alguém, tomá-las a sério, riem e se obstinam. Então, na verdade, os espíritos se divertem, quando percebem, que isso, é simplesmente, eles são práticas, sem que tenham, qualquer tipo de compreensão. Aliás, nós vimos, eu falei para vocês, sobre essa questão do exorcismo, não daquela forma, ritualística, como geralmente, nós vemos nos filmes, e tudo mais, mas nós encontramos, durante um tempo, já faz alguns poucos anos, que isso já não mais, foi transmitido pela televisão, mas nós víamos com frequência, aquelas chamadas, sessões de descarrego. Então, mostravam ali, os fiéis, que eram, dominados por essas entidades, que tinham, diversos nomes diferentes, mas que não passavam de demônios, e então chegavam os salvadores, pastores, e faziam todo aquele espetáculo, Então, na verdade, o que nós vimos ali, víamos ali, era, algo, algo, que realmente fazia, com que os espíritos, dominassem, com muito mais facilidade, aqueles que tinham, essas crenças, tão frágeis, tão superficiais, porque, se estimulava, esse tipo de coisa, e aí então, os fiéis, temiam, aqueles que eram os líderes, se vangloriavam, e na verdade, mantinham todos presos, nessas crenças ainda, bastante infantis, e aí então, quando nós começamos, a desmascarar, esses espíritos, e desvendar o mundo espiritual, aí então, nós começamos a compreender, de fato, o objetivo, a forma como se dá, essa influência, e o real, a real, a real, ação, para fazer com que o indivíduo, se livre então, dessas situações, até porque, aconteciam então, esses exorcismos, e essas sessões, chamadas sessões de descarrego, sem promover, qualquer tipo de transformação moral, naquele que era vítima, apenas agindo sobre o espírito, e ainda assim, daquela forma, tão fantasiosa, tão ilusória, tão espetacular, O Elcio lembrou aqui, que em BH, ainda tem muita casa, trabalhando assim, a hora do descarrego, não, o que eu comento, o Elcio, é que, há pouco tempo, isso era transmitido, com frequência, na televisão, aí pararam, de transmitir isso, mas continua acontecendo, com bastante frequência, nessas instituições, aliás, para muitas instituições, esse é o carro-chefe, venha que nós vamos passar, pelo corredor, não sei do que, vamos fazer ali, o fogo, não sei das coisas, o banho, não sei da onde, fazer ali, aquela sessão, cada um dando nomes diferentes, para alivar as pessoas, dessas influências do mal, só que, na verdade, o que nós vemos ali, são pessoas, sendo envolvidas, por esse tipo de ideia, que acaba alimentando exatamente, em vez de você, exaltar as forças do bem, você destaca as forças do bem, pregando a ideia, das forças do mal, então é assim, olha, acredite em Deus, porque Deus é bom, na verdade é assim, acredite em Deus, porque o diabo está do seu lado, então você procura, criar uma crença, trazendo como impulso, o medo, essa ilusão, essa falta de entendimento, então essas fórmulas, na verdade, pouco efeito tem, eu me recordo, de uma situação, de uma amiga médica, que ela então, trabalhava no pronto-socorro, e aí então, chegou uma paciente, com um forte transtorno psíquico, e aí então, a pessoa estava restrita, estava ali amarrada, a gente chama de restrição ao leito, e ela então, chegou, foi para a emergência, apresentando aquela agitação toda, falando coisas, coisas que ninguém entendia, xingando e tudo mais, e essa médica então, médium, espírita, estudante, trabalhador espírita, se aproximou, e percebeu, que era um processo obsessivo, e aí então, conversava com aquela pessoa, e ele falou assim, conversando com ela, por que você está fazendo isso e tal, e aí então, o espírito, nesse caso do processo obsessivo, dizia assim, perguntou assim, quem você era, ele dizia assim, eu sou o diabo, eu vim aqui pegar ela, e aí então, a médica, colocou a mão no peito da pessoa, já aplicando um passe, e falou assim, eu sei que você não é, e você sabe que você não é também, e aí depois de uma conversa, aquela aplicação de passe discreta, enquanto fazia ali, a ausculta, verificava a pressão e tudo mais, começava ali, a fazer aquela aplicação de passe, depois de um certo tempo, a pessoa estava voltando já, ao seu estado normal, recobrando então a consciência, e isso dentro do pronto-socorro, então a ideia de que o diabo estava presente, que era uma influência do mal, essas coisas todas, os próprios espíritos, se aproveitam das crenças, e alimentam então essa ideia, e as pessoas aceitam isso, com absoluta naturalidade, porque é uma crença já cristalizada, e esse é o grande papel, que a doutrina espírita tem, de quebrar esse pensamento das pessoas, de modificar essas ideias, de falar sobre a realidade do mundo espiritual, de falar sobre os diversos graus de evolução dos espíritos, as nossas sintonias com o plano espiritual, as influências que eles exercem sobre nós, isso tudo são novidades, entre aspas, que a doutrina espírita vem trazendo, nesse último século e meio, mas que ainda está muito longe do entendimento das pessoas, porque as pessoas na verdade temem essas influências, mas elas não têm interesse em aprender, e pelo fato, como eu comentei com vocês, de que nós estamos ali, confortavelmente acomodados, na nossa condição moral, isso só traz para nós, maiores prejuízos. Andréia colocou aqui, mas é uma situação complicada, porque as pessoas que ali vão, estão acreditando plenamente no que está acontecendo, isso não seria prejudicial, para quem aplica, mas exatamente isso, Andréia, é um ciclo vicioso, você tem aquele indivíduo, que alimenta a crença, e aquele que aceita a crença, e muitas vezes até mesmo, aqueles que são os líderes, acreditam realmente que estão fazendo aquilo. Acreditam que tem aquele poder. Só que na verdade, como eu comentei, na época em que isso foi tratado, que eu trouxe aqui para o nosso debate, para o nosso estudo, era muito interessante que na televisão, só mostravam os casos, entre aspas, bem sucedidos. Mas e quantas vezes os espíritos riam, daqueles que eram os líderes? E isso tratando, obviamente, das influências reais, não das simulações, que a gente sabe que infelizmente, acontecem em alguns desses meios. Então, ali, é aquele ciclo vicioso, da mesma forma que nós temos esses líderes, esses pastores, padres, que fazem isso com crenças reais, de que aquilo realmente está acontecendo, é a mesma coisa que acontecia na época da Inquisição. Lá na Idade Moderna, na Idade Antiga, quando nós tínhamos ali aqueles homens que, que tentavam salvar aquelas almas, eles faziam aquilo acreditando realmente que estavam fazendo o bem. Porque os inquisidores, na época, não eram necessariamente pessoas más, que faziam aquilo por maldade. Faziam aquilo porque estavam equivocados, nas suas crenças, mas faziam de boa vontade. Daí, então, a quantidade de religiosos, que foram para o mundo espiritual, depois da desencarnação, e começaram, então, a tentar reconstruir tudo aquilo que eles destruíram, mudarem suas ideias e tudo mais. Tentavam mudar suas ideias. Então, faziam a coisa errada com a boa intenção. O ditado diz que de boa intenção, o inferno está cheio, né? Mas, a intenção era verdadeira. Da mesma forma que nós encontramos hoje, essas pessoas que fazem essas pregações, que realizam esses trabalhos, acreditam realmente que estão fazendo as coisas certas. Agora, isso vai sempre acontecer, e vai continuar acontecendo, enquanto as pessoas mantiverem esse pensamento ainda, nessas crenças ilusórias, nessas crenças infantis. Conforme o amadurecimento vai chegando, e essa é uma fase que nós estamos vivenciando agora, e a doutrina tem um grande papel nisso, quando Kardec pergunta lá na Lei do Progresso, no livro dos Espíritos, de que forma que o Espiritismo vai contribuir para a transformação, ou se o Espiritismo vai contribuir para a transformação da nossa sociedade, e eles respondem exatamente isso, começando pela reforma das nossas instituições. E dentre essas instituições, estão as instituições religiosas. Modificando os seus valores, modificando os seus dogmas, modificando as suas práticas, isso faz parte de um aprendizado. Agora, as violências não podem ser violadas, as consciências, desculpem, não podem ser violadas, elas devem ser respeitadas, e vão amadurecendo com o tempo. Então, enquanto isso, nós ficamos presos, ainda, nessas situações, que nós mesmos criamos. O Esco colocou aqui, com o passar do tempo, encarnações, até o Espírito vai se libertando e evoluindo, vai vivendo o seu momento, e assim como nós vivemos o nosso, durante muito tempo, estamos vivendo ainda, os nossos momentos. Depois aqui na questão, deixa eu ver aqui, 478, falamos das fórmulas de exorcismo, há pessoas, na 478, há pessoas animadas de boas intenções, e nem por isso menos obsedadas. Qual o melhor meio de se livrarem dos Espíritos obsessores? Nesse caso, pessoa boa, pessoa que faz o bem, pessoa que procura sempre, seguir pelo melhor caminho, e a vida dela está sempre ali, passando por essas experiências, às vezes uma obsessão, que é algo mais ostensivo, às vezes uma influência negativa, que insiste em desviá-la do bom caminho, qual é o melhor meio, para se livrarem desses obsessores? Cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma atenção, às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo, então, quando eles veem que nada tem a fazer, se retiram. aqui nós complementamos, com a questão, lá no item número 2, influência oculta, dos Espíritos, aqui temos a questão, deixa eu pegar aqui só um pouquinho, aqui na 468, está muito ligada essa 468, com essa 478, então o primeiro, cansar a paciência dos Espíritos, e não dar nenhuma atenção, às suas sugestões, mostrar que perdem tempo, então, eles não tem nada para fazer, eles se retiram, na 468, Kardec pergunta, os Espíritos, os Espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem, renunciam às suas tentativas? A resposta, o que queres que façam? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo, mas aqui tem aquele complemento, que aquela questão anterior da 478 não tem, não obstante, espreita um momento favorável, como o gato espreita o rato. Então, na verdade, são duas questões que trazem a mesma resposta, só que nessa primeira questão aqui, mostra, que o Espírito pode se cansar, ele pode se afastar, mas não quer dizer que ele vai desistir. Então, na verdade, é aquela transformação, do indivíduo, elevando seus valores, saindo daquela sintonia, mas muito mais do que isso, é a permanência nessa condição, e a contínua, evolução, porque no momento em que ele cede a alguma fraqueza, ele abre de novo então as portas para esse tipo de influência. Na questão 479, a gente vai em frente, porque já foi falado bastante sobre esse tema. A prece é um meio eficaz de curar a obsessão? A prece. A prece é para nós ainda uma situação complicada, porque todos nós entendemos, já estudamos várias vezes sobre ela, praticamos constantemente, mas quantas vezes nós podemos dizer que as nossas preces realmente foram eficazes, de acordo com a coerência daquilo que nós pedimos, e daquilo que nós vivemos. de acordo com o sincero, a sincera sintonia, ou a verdadeira sintonia, que nós estabelecemos em pensamento, e não aquela prece da boca para fora. Então nós temos ali tantas dificuldades de lidarmos ainda com essa condição, e aí nós vemos então que aquele que realmente está, ou realiza a prece como um recurso realmente eficaz, são aqueles que já realmente se espiritualizaram. Quanto mais espiritualizado o indivíduo, maior é a intensidade do seu pensamento direcionado aos bons espíritos, a Deus, a quem quer que seja, no plano elevado. Então precisa realmente dessa espiritualização. porque do contrário, as nossas preces vão ser sempre voltadas para os nossos interesses no momento. Quantas vezes nós temos ali as preces ainda tão infantis que nós realizamos, eu sempre gosto de colocar como referência os momentos de prece dos jogadores de futebol. Ele passa o jogo inteiro machucando o adversário, simulando falta, e aí então ele faz o gol, ele se ajoelha e reza. Ou então antes de entrar em campo, eles se juntam ali na entrada do campo de futebol, naquela escadaria que sobe para o campo, e aí então todos se juntam, fazem aquelas preces assim gritadas, rápidas, depois 45 minutos, 90 minutos, fazendo tudo aquilo que não se deve fazer. Aí ele faz o gol de mão e faz o sinal da cruz depois. Quantas vezes nós vemos isso, né? E muito mais do que isso no nosso cotidiano. Sim, sim. É isso tudo no nosso cotidiano também. Quantas vezes nós fazemos preces em nosso favor, sem nos darmos conta que para que nós sejamos favorecidos, alguém tem que ser prejudicado. Então assim, nós ainda temos uma dificuldade muito grande, porque a nossa relação com o mundo espiritual, ela está diretamente relacionada com o nosso entendimento sobre o mecanismo da nossa vida aqui no mundo físico. Eu tenho que saber por que eu estou aqui, eu tenho que saber quais são os meus objetivos, de que forma que eu posso alcançar esses objetivos. Amar ao próximo como a mim mesmo. Então, a minha prece, ela tem que estar voltada sempre com esse objetivo. De pensar no meu bem e no bem do próximo, e nunca só no meu bem. Eu faço aquela minha prece, Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Tantas pessoas querem passar no vestibular, tantas pessoas precisam daquela oportunidade. por que eu serei favorecido em detrimento do fracasso do outro? Nós vamos então ali para a agência de emprego, ah, Jesus, me ajuda a arrumar esse emprego. Dez pessoas estão ali querendo aquele emprego porque precisam. E aí então nós teremos uma legião de espíritos que vão nos favorecer e vão abandonar aqueles outros. Então, olha a dificuldade que nós temos no entendimento do propósito da fé, ou do propósito da prece, desculpem. De que forma que nós vamos pedir? Como fazer isso? E aí então, o que importa para os espíritos, na verdade, é que nós estamos fazendo preces. Isso já é um caminho. Reconhecendo o mundo espiritual e nós estamos buscando essa ajuda. Com o passar do tempo, nós vamos mudar o nosso modo de fazer preces. Porque aí nós veremos um propósito muito maior, muito além de nós mesmos. A Miriam lembrou aqui, eu fiz a pergunta 475 na mocidade agora. A resposta sim, através da prece e da força da vontade de tomar o controle total de suas ações, além de mudar a nossa vibração e seguir o bem. Pois é. Viu só? Então, quer dizer, já é um bom começo. André colocou, por isso, quanto antes, quando antes de dormir estou super cansada e estressada, fecho os olhos, respiro fundo e digo, obrigado Senhor, eu vou dormir. Também, viu André? Eu entrego, porque não adianta ficar elaborando muita coisa, porque no meio do caminho eu vou cair, eu tenho certeza. Então, eu já tenho dificuldade de concentração. E nesses momentos em especiais, que você começa a fazer prece, de repente você está pensando naquilo que você vai fazer no dia seguinte ou naquilo que aconteceu no mesmo dia. E eu lembro de uma pessoa, já comentei com vocês, uma senhora que chegou para o Divaldo e falou assim, Divaldo, eu não sei o que eu faço, porque toda vez que eu vou fazer uma prece antes de dormir, eu durmo antes. O Divaldo falou, então faz em pé, assim você não dorme. Quer fazer na hora que você está cansada, no silêncio e no escuro. Faz com a luz acesa, sentada, e aí... Aí você se conme, não é verdade, Elcio? Aí a gente pensa assim, é uma coisa tão óbvia, né? Então, aquele dia cansado, estressado, aí você deita ali no seu travesseiro cheiroso, dá aquela ajeitadinha e começa a fazer prece. Quanto tempo você acha que vai fazer prece? No meio do caminho você dorme, não tem dúvida disso. Então, muito bem. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Então agora nós saímos da prece comum, aquela prece do nosso dia a dia, de louvar, pedir e agradecer, conforme os espíritos orientam. E vamos agora falar da prece como um instrumento muito mais agora, muito mais vivo, que é realmente para curar o processo obsessivo. Não é simplesmente você agradecer ou fazer um pedido. E lembrando de André Luiz, também lá em nosso lar, você tem que pedir, saber pedir, e merecer. agora há pouco aqui na nossa mensagem, nas mensagens de introdução aqui do nosso estudo. André Luiz fala, André Luiz aprendeu sobre isso. Pedir, saber pedir, e merecer. Então a prece é o meio eficaz de curar a obsessão? A prece é um poderoso soro para todos os casos. Mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem, e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça de seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então é uma prece conjugada com atitude, com mudança, com transformação, por aquele que faz, por aquele que recebe, enfim, não é simplesmente algo ritualístico. Porque é o que nós vemos, é aquela prece repetida, a gente vê muito isso nos filmes, que de certa forma acabam refletindo um pouco da realidade, que nós vemos assim, as pessoas abrem livro e ficam lendo. como se aquelas palavras mágicas fossem fazer alguma coisa. E se darem conta que na verdade não é a palavra em si. Cheguei até a falar para vocês isso em estudos que nós fizemos, que muito mais do que as preces, o estado de prece é mais importante. E o que seria esse estado de prece? É aquele pensamento elevado, as nossas atitudes no bem, aquela visão positiva, aquela visão elevada sobre tudo que acontece à nossa volta, sobre as pessoas. Isso é muito, acaba sendo muito mais importante do que aquele momento de recolhimento. O indivíduo se recolhe, fica em silêncio, ele fala algumas coisas e volta para a vida como se nada tivesse se transformado. Vai para a correria, vai com as preocupações, aquele espírito agressivo nos comentários, xinga, mantém ali os seus hábitos desregrados e depois ele quer fazer a prece. Então você não precisa dizer nada se você vive aquilo no seu dia a dia. porque o seu estado moral já é um estado elevado e você está em plena sintonia com as faixas mais elevadas do plano espiritual. Então nesse caso é o que nós vemos no caso das obsessões. Não adiantam as palavras. O que eu estou dizendo aqui é alguma coisa que alguém disse ou que alguém escreveu. Eu não estou vivendo aquilo. E portanto, se eu desejo exercer uma influência moral sobre um espírito obsessor, por exemplo, eu tenho que me colocar numa condição de superioridade moral e não ler alguma coisa que alguém escreveu. Porque isso não é mais eficaz, isso não passa de uma ilusão, não passa de uma prática exterior. Não adianta. O Brás lembrou aqui, deixa eu ver. É só ajoelhar em caroços de milho. Tem gente que quer fechar os olhos para rezar, parece uma pamonha. Pois é. E não adianta. A conexão não se dá com palavras. A conexão se dá com as vibrações que nós irradiamos. E isso é algo que é nosso. Não adianta vir de fora. Marion colocou para nós, não adianta fazer uma prece antes de dormir e logo após lembrar com raiva de alguma pessoa. Não adianta. E não adianta viver de um modo desequilibrado durante o dia todo, né Marion? E chega a noite de querer fazer uma prece. Nós temos que viver isso todos os dias, porque à noite nós simplesmente fechamos o nosso ciclo diário nessa relação com o mundo espiritual. Em qualquer momento, qualquer tipo de atividade, qualquer ideia, eu sempre estou em sintonia com o mundo espiritual. À noite eu simplesmente agradeço por aquilo, eu converso com os amigos espirituais, converso com Deus, sobretudo aquilo que eu vivi. agora não adianta eu viver de um modo diferente, chega no final, querer pedir, querer merecer alguma coisa, você não fez por merecer. E é de dentro para fora, sem dúvida nenhuma. 480 é a última questão desse processos aqui. O que se deve pensar da expulsão dos demônios de que se fala no evangelho? Aqui nós temos passagens no Novo Testamento em que Jesus expulsa demônios e tudo mais. Isso depende da interpretação. Se chamais demônio há um mau espírito que subjuga um indivíduo quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuís uma doença ao demônio, quando a tiver descurado, tireis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão para a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isso e procurai retê-lo, que é de aplicação geral. Vamos então novamente reler esse texto. Vamos ler aqui novamente o texto porque como chamam a atenção aqui os espíritos para que nós entendamos bem isso. Que nesse caso quando se fala sobre demônios, quando se fala sobre anjos e tudo mais, tudo depende da interpretação. Então, uma coisa pode ser verdadeira ou falsa segundo o sentido que se der às palavras. Nesse caso, demônios, uma ideia falsa, maus espíritos, uma ideia verdadeira. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Então, nesse caso, nós falamos então que no caso dos demônios, por exemplo, se nós entendermos as influências dos espíritos, os seus objetivos, as suas intenções e tudo mais, nós estamos vendo ali a realidade. Agora, quando nós pegamos essa realidade e transformamos em alegoria, nós perdemos o verdadeiro sentido dessas ideias. E daí então, como nós vemos no nosso mundo hoje, as pessoas seguem de um modo geral, pessoas em geral, espíritas, não espíritas, não importa de qual fé, importa qual fé, professem, nós vemos então assim que vivemos de um modo superficial, porque muitas vezes nós fazemos uma interpretação alegórica de determinada ideia, de determinado dogma, e aquilo não satisfaz a nossa razão. De você dizer para alguém, olha, se você for uma pessoa má, você vai para o inferno. Desculpa, mas eu não acredito no inferno. Consequentemente, você compromete quase tudo aquilo que você acredita. Mesmo que você goste. Não, eu gosto de conversar com Jesus, está tudo bem, mas você vive os ensinamentos dele verdadeiramente com sacrifício, com perseverança, se transformando moralmente? Não, eu gosto de frequentar, eu adore no centro espírita. Tudo bem, mas você promove a sua transformação moral? Você é uma pessoa caridosa, uma pessoa do bem? Tem aquilo que você gosta e tem aquilo que você é. Então, de um modo geral, nós nos aproximamos dessas práticas religiosas e filosóficas, muito mais porque é uma tendência natural que nós temos buscarmos essa espiritualização. Os espíritos já dizem para nós que o homem busca Deus naturalmente, faz parte da sua natureza buscar o Criador e ele procura então meios de se conectar com o Criador, mas não significa necessariamente que ele esteja vivendo de um modo objetivo para a sua elevação. Ele vai vivendo ali o seu dia a dia. Então é importante que nós busquemos todo o esclarecimento à realidade do mundo espiritual, à nossa realidade e vivamos em função dessa realidade eliminando todas essas fantasias, todas essas ilusões que nós vamos criando porque isso ainda é muito imaturo, mostra a nossa imaturidade espiritual. O Marião lembrou aqui que orar é um ato de ação, a própria palavra diz oração. Então a ideia já é essa, muito mais do que palavras temos ali atitudes. Então muito bem pessoal, aqui na... fechamos então esse processo no item número 3 e nós temos então duas questões importantes aqui agora como eu disse para vocês. Deixa eu ver aqui... Eu vou tentar... É que eu não queria correr muito, mas vamos lá, vou aproveitar aqui esse tempo. A gente depois então faz em duas partes, se for o caso. Na questão 473, mais uma vez, a gente fala aqui sobre a possessão e nós vamos encontrar alguns exemplos sobre isso, mas o mais importante desse estudo, desse tema, possessão, não é o assunto em si, porque a possessão é uma forma de interferência dos espíritos aqui no mundo material, assim como nós temos as obsessões, os vários estágios, os vários graus de obsessão. Mas o grande aprendizado que nós vamos tirar aqui desse ponto, como eu falei para vocês, abre para nós um precedente importante sobre os demais temas da doutrina espírita, é que um assunto que Kardec tem apresentado no livro dos espíritos não é um assunto necessariamente fechado, a partir do momento que a doutrina espírita, como o próprio Kardec disse lá no livro A Gênese, que a doutrina espírita é progressista. Se um fato novo surgir, a doutrina espírita aceita. Então ela está sempre em evolução, por isso ela não é estagnada. Muitas vezes nós vemos o livro dos espíritos quase como um livro religioso, como um livro bíblico. A palavra de Deus e a palavra de Deus é imutável. Então na verdade o que nós temos aqui é que a doutrina espírita ela, sendo sempre progressista, sempre se desenvolvendo, nos permite observações, nos permite pesquisas, ajustes, comparações, e nós vamos constantemente aprendendo. Um dos pontos importantes que nós aprendemos da doutrina espírita é aquela questão que muitas vezes se coloca, os livros da doutrina espírita estão desatualizados? Kardec está desatualizado? Há necessidade de uma atualização de tudo aquilo que Kardec fez? Essas são questões que surgem com frequência no meio espírita e geram assim debates calorosos, debates muitas vezes até agressivos. Então o que nós podemos entender a princípio como doutrina espírita? Porque os livros que nós temos, principalmente o livro A Gênese, que é um livro que tem um conteúdo científico, é quase que dominante no livro, falando sobre a evolução do mundo, formação do mundo, formação dos seres e tudo mais. Então quando nós falamos dessas questões científicas, a ciência evolui, consequentemente a doutrina espírita acompanha essa evolução. Então se nós pensarmos assim, o livro A Gênese no seu aspecto científico é um livro defasado? Sim, é um livro defasado. Porque hoje nós temos outros conceitos e tantas outras descobertas que precisariam ser ajustadas. Então sim, o livro A Gênese no seu aspecto científico da ciência tradicional aqui do mundo físico, ela é um livro ultrapassado. Porque traz ali bases de conhecimento do século XIX. Agora o que nós entendemos de doutrina espírita? Aí a diferença entre falarmos dos livros de Kardec e falarmos da doutrina espírita. Os livros estão desatualizados? Em algumas partes sim. Na revista Espírita, artigos que já não mais condizem com a nossa realidade, com as nossas descobertas, o livro A Gênese em especial. Mas o que é a doutrina espírita em si? Ela está defasada? Ela está desatualizada? Kardec traz para nós a seguinte definição, como eu tenho falado com frequência aqui com vocês. Lá no livro O que é o Espiritismo? A doutrina espírita é uma doutrina que fala sobre a origem, o destino, a natureza dos espíritos, e a relação do mundo espiritual com o mundo físico. Aí então, quando nós pegamos no livro A Gênese e falamos sobre fluidos, já não é algo que a ciência possa interferir. Já não é algo que a ciência pode opinar. Porque falar de fluidos não é algo relacionado com o campo material, mas sim com o campo espiritual. E surgiu alguma coisa nova relacionada a esse assunto? Quando nós falamos sobre as leis que regem a evolução do espírito, surgiu algum tema novo sobre isso? Então, quando nós falamos em bases doutrinárias, elas estão praticamente intocáveis desde a época de Kardec. O que nós podemos dizer foi uma evolução em alguns temas, como foi o caso, por exemplo, das obras do Chico Xavier, obras de Manuel Filomeno de Miranda, obras de André Luiz, na verdade, Manuel Filomeno de Miranda, obras de Emmanuel, de Joana de Ângeles, isso tudo vai trazendo para nós novas informações que vão se ajustando a essa base. Agora, aquilo que Kardec trouxe não foi transformado, aquilo não perdeu o valor. Então, existe uma diferença grande entre falarmos a doutrina espírita está defasada ou temas dos livros de Kardec estão defasados. Olha a diferença de uma coisa para a outra. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Como introdução a esse assunto? Porque esse caso aqui que nós falamos de possessão, mais uma vez, muito mais do que o assunto em si, foi exatamente a visão inicial que Kardec teve sobre determinado tema, nesse caso, a possessão, a resposta dos espíritos que direcionaram o entendimento para uma direção, e depois as descobertas de Kardec mudando completamente o sentido dessa resposta. Ou seja, aqui os espíritos disseram que não existe possessão. e tempos depois Kardec viu que existe possessão e ele mesmo comentou, havíamos dito no livro dos espíritos que não havia possessão, mas constatamos. Então, isso mostra o que? Que até mesmo os coitos doutrinários podem sofrer alterações a partir do momento que surjam nos indícios novas evidências, na verdade, que mostrem que determinado assunto tem que ser transformado. Então, mas para isso nós precisamos fazer exatamente aquilo que Kardec fez. Não é simplesmente alguém chegar e dizer assim, olha, um espírito me disse. Existe uma diferença de um espírito me disse e eu fiz uma comparação sobre a resposta de vários espíritos. O controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Então, sim, é possível nós renovarmos algumas ideias, reformarmos algumas teorias que Kardec apresentou? Sim, é só você apresentar os fatos. Não opiniões, mas fatos que mostrem realmente que determinada situação possa acontecer. Ele fez na Revista Espírita, ele fez no livro A Gênese, nós iremos depois a cronologia com calma, Andréa, porque mostra ali todos, desde o momento inicial que Kardec tocou nesse assunto, que foi nessa questão 473, e depois lá em 1868, quando ele finalizou lá no livro A Gênese. Então, ele passou durante praticamente 10 anos, praticamente não, 10 anos, de 57, 11 anos praticamente. 11 anos trabalhando nesse tema, não, ele não se dedicou a esse tema, mas o tema foi surgindo com uma certa frequência, e ele foi analisando as diversas situações em que aconteceram, e foi elaborando novas ideias. Então, por isso que eu falo para vocês que esse tema, ele traz para nós exatamente essa visão, que sim, nós temos aqui na doutrina espírita, o livro, os livros que trazem para nós esse conteúdo, que eles não estão absolutamente fechados, porque a doutrina espírita evolui tanto nesse aspecto científico, a partir de tudo aquilo, que ela pode nos oferecer em termos de conhecimento geral, e ao mesmo tempo, nós temos também a parte doutrinária, que também pode ser reformada a partir do momento em que nós temos novos fatos surgindo. Então, nós veremos isso depois com calma, dentro do nosso estudo. Então, mais uma vez, eu só fiz essa apresentação para vocês, desculpem, aqui eu estava, me distraí um pouquinho, que eu estava controlando aqui o nosso visitante. Então, nós vamos ler essa questão 273 e 274, e depois, então, fazer uma análise sobre a evolução desse assunto e vermos o trabalho que Kardec fez. Isso, então, ficará para o nosso próximo encontro na semana que vem. Já estamos aqui, ainda bem que eu consegui trazer essa introdução para vocês, que eu não queria começar o tema, e depois ter que interrompê-lo no nosso raciocínio. Então, no próximo encontro, na terça-feira que vem, nós falaremos sobre isso, sobre todos os livros que falam sobre esse assunto, as passagens que são mais importantes, mostrando todas as mudanças que foram acontecendo no trabalho de Kardec para o desenvolvimento dessa nova ideia. Então, pessoal, nós encerramos por aqui esse nosso encontro. Mais uma vez, então, nós desenvolveremos o tema Possessos, que estão 473 e 474 aqui do nosso capítulo 9, na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e vamos analisar a parte, a parte, a parte doutrinária. Obrigado.